Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o jogo The Last of Us Parte 2, finalmente eu consegui botar as mãos no jogo, joguei um pouco durante o final de semana Tô com mais ou menos umas 10 horas de jogo, já saíram alguns vídeos aqui no canal Eu queria bater um papo sobre alguns aspectos que eu achei que são interessantes serem mencionados num vídeo de primeiras impressões Então se inscreve no canal, é importante que você se inscreva no canal, porque muitas pessoas assistem os vídeos e acabam não se inscrevendo aqui Curta o vídeo pra ajudar, me siga lá na Twitch, arroba louco Baltar, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição E o canal agora tem um link de afiliado com a Amazon, se você for comprar alguma coisa na Amazon e quiser ajudar o canal Link na descrição e vamos lá bater esse papo monstro sobre o jogo The Last of Us Parte 2 O craque é igual o João das 10, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem, compreja a sua licença o Windows original no site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal, antes de tudo o sorteio rolou do jogo The Last of Us Parte 2 Rolou durante a live do lançamento do jogo lá no canal da Twitch E o vencedor foi o inscrito Prime dela sede O outro sorteio do jogo Ghost of Tsushima já está valendo, o jogo saiu dia 17 de julho Então se você se inscrever agora como membro Prime, você já vai participar do sorteio do Ghost of Tsushima Além disso, eu estou vendo outros sorteios para a gente poder fazer no canal da Twitch Então se inscreve lá, conto com a participação de todos Pessoal, o vídeo é um bate-papo sobre o jogo The Last of Us Parte 2 Eu vou falar aqui muitas coisas que eu estou achando interessante no jogo E eu sei que tivemos vários problemas que antecederam o lançamento Várias coisas vazadas na internet, spoilers As pessoas ficaram com raiva, falaram que o jogo tinha lagração E aí isso misturou com vários haters também do jogo Que é algo que eu não consigo compreender Se ser um hater de um jogo é uma coisa realmente muito estúpida Eu acho que as pessoas deveriam torcer para que cada vez mais jogos fossem lançados Principalmente jogos com uma qualidade muito acima da média Como é o caso do The Last of Us Tanto o Parte 1, quanto agora o Parte 2 E nada disso faz muito sentido, na minha opinião As pessoas ficarem hateando o jogo Ficarem querendo ou estragar a experiência das pessoas que estavam esperando Ou mesmo tentar convencer outras pessoas que elas não devem jogar o jogo por algum motivo Vamos lá, Baltar, você é fã do The Last of Us? Não, eu não sou fã do The Last of Us Eu joguei o primeiro jogo esse ano Por conta do Playstation que eu acabei ganhando de um inscrito O The Last of Us é um jogo que desde o lançamento eu quis jogar Então eu fiquei alheio a qualquer coisa que acontecia no jogo, na parte 1 Eu não sabia de absolutamente nada que tinha no jogo Eu só sabia que existia o Joel, a Ellie e a outra mulherzinha lá Que eu nem sei mais o nome dela E quando eu peguei o jogo, eu joguei e achei um jogo muito bom Achei um jogo muito bom Porém, foi um jogo que eu joguei fora do timing Eu imagino, e isso foi uma coisa que eu citei no vídeo O cara que jogou o The Last of Us lá no Playstation 3 E também o cara que jogou quando ele foi remasterizado logo no lançamento do PS4 lá em 2014 Porque esse cara, ele deve ter tido uma experiência muito mais imersiva do que eu Ele deve ter se surpreendido em muitas partes que eu não me surpreendi Porque eu já assisti muitos filmes de Apocalipse Zumbi E já joguei muitos jogos de Apocalipse Zumbi Então, muitas coisas que aconteceram no jogo eu já tinha visto em outros lugares E eu fiquei surpreendido quando eu vi essas coisas em outros lugares Não no jogo The Last of Us Que eu já estava esperando que tivesse alguma coisa daquele tipo ali Mas, nada disso tirou o brilho do jogo É um jogo que tem uma jogabilidade excelente Uma história que, embora simples, é muito bem amarrada Tem uma imersão sensacional Os personagens são incríveis Você se apega realmente aos personagens E isso tudo faz dele uma grande obra de arte Mas, eu não posso dizer que eu sou um fã do The Last of Us Que é um jogo que eu joguei recentemente Embora você tenha algum apego, apreço Você sinta empatia pelos personagens Não é nada, nem de longe, comparado com o que eu sinto com Final Fantasy VII Mas é um jogo absurdo Os personagens são realmente incríveis E a gente tem que aplaudir de pé o trabalho que a Nautidog fez com o The Last of Us Parte 1 E também aplaudir pelo que eu vi agora Que a Nautidog fez no The Last of Us Parte 2 Embora eu não seja um fã Eu estava esperando muito o The Last of Us Parte 2 Porque, ao longo desses meses que eu fui jogando os jogos da Nautidog Pela primeira vez Eu nunca tinha jogado nenhum jogo da Nautidog Eu fui vendo uma qualidade, cara, nos jogos que eu não via Sei lá, em nenhuma outra empresa Talvez, talvez na Rockstar Porém, eu joguei muito mais jogos da própria Nautidog Do que os jogos da Rockstar Porque o GTA é uma série que eu até curto um pouquinho Mas eu não gosto muito do tema do GTA O Red Dead eu acho bem maneiro Eu ainda não tive tempo de jogar o segundo E acabei me apegando mais aos jogos da Nautidog Então, uma coisa que me chamou muito a atenção Foram os personagens primeiro criados pela Nautidog A qualidade dos diálogos As vozes dos personagens A atuação, né? Os atores ali são todos muito bons Então, tudo isso traz uma imersão, cara, sensacional E os Uncharted, por exemplo, foram jogos incríveis Eles têm, é lógico, os seus problemas Que eu reclamei muito Talvez eu faça um vídeo aqui Falando do Uncharted Mas Eu tava esperando muito o The Last of Us Part 2 Porque ele é um jogo Que ele tem uma pegada mais dark Ele tem uma pegada mais sombria Ele tem um enredo mais pesado E eu prefiro jogos mais sérios Do que jogos de sessão da tarde Como é o caso do Uncharted E pelo que eu vi nesses jogos da Nautidog Que eu joguei Eu pensei assim, cara Não tem como o The Last of Us Part 2 Não ser incrível Tem muita gente reclamando da história do jogo Eu ainda não sei como é que essa história vai se desenrolar Mas eu acho que as pessoas Não deveriam deixar de lado Deixar de ter uma experiência de um jogo como esse Por conta, principalmente Do que outras pessoas estão falando sobre a história Não adianta que não é a mesma coisa Você pegar Ah, eu li a história do The Last of Us 1 Ou eu gostei da história do The Last of Us 1 E agora no 2 eu li isso aqui e não gostei Cara, você tem que jogar Pra você sentir Porque a Nautidog consegue Passar todo aquele sentimento dos personagens Pra você de uma forma que Cara, pouquíssimas empresas Talvez a Rockstar também consiga Então, talvez A história não te agrade Mas você sinta ali que aquilo foi Preciso Que precisou acontecer aquilo Que aquela ali era a história Os roteiristas escreveram aquilo ali Desde o início E é a história do jogo, né? É a história do jogo Você pode dizer que não gostou Ah, não, não gostei Achei que ficaria melhor assim Mas tem muita gente que parece Que quer impor Que a história fosse diferente E quando a gente começa a pedir Esse tipo de coisa Acontecem bizarrices Como por exemplo A EA que mudou o final do Mass Effect Vocês lembram disso? Que o jogo tinha um final O público reclamou do final A EA foi lá e lançou um patch Com o outro final do jogo Então, não A obra do artista É aquilo ali E eu tenho o direito de gostar Ou não gostar Então, acho que a gente tem que aceitar O que os caras criaram Agora, falando do jogo em si A jogabilidade do primeiro jogo Ela já era muito boa Talvez um dos melhores jogos também Que eu joguei nesse estilo E eu sempre tenho que colocar O Resident Evil Que eu acho que o The Last of Us Ele é uma evolução É uma evolução muito grande Do Resident Evil Mas não deixa de ser uma evolução E também, por exemplo O Evil of Him Que é um jogo parecido Com o The Last of Us E com o Resident Evil A jogabilidade é muito boa A jogabilidade é muito boa Você sente uma precisão muito grande Nos comandos dos personagens Em todos os jogos da Night Dog Você vê que a movimentação dos personagens É muito boa Tanto quando ele está andando Tanto quando o personagem está cavalgando Tanto quando o personagem está agachado Quando o personagem vai, por exemplo Progredindo em Stealth Tudo isso é muito bem feito Você vê que o personagem vai abaixadinho Ele bota a mão Nos objetos Para ele se apoiar Quando ele está andando A cavalo e passa alguma coisa Na frente dele Um galho de árvore e tal Ele bota a mão Quando o personagem está andando E tem alguma coisa pingando A personagem passa a mão no rosto Quando você entra na água, por exemplo Você molha só a parte do corpo Que entrou na água Então tem detalhes assim Que trazem uma realidade muito grande Os gráficos do jogo são simplesmente Sensacionais Sensacionais E a gente tem que pesar ali A qualidade gráfica Com o que o console, por exemplo, suporta Eu estou jogando no PS4 Slim E algumas coisas eu vejo claramente Que estão em baixa resolução Por exemplo, os personagens Estão em baixa resolução Muitas vezes Às vezes você vê algumas texturas Que não são tão boas assim Mas bem escondidas Quando você vai num lugar Que deve ter pensado assim Que o Troy Baker deve ter pensado assim Pô, ninguém vai vir nesse lugar aqui Aí o Baltar vai E você vê que ali Tem uma textura que não é tão boa Você sente Principalmente quando você jogou O Red Dead Redemption 2 Que o Tessellation na neve Ele não é tão maneiro assim Mas Você vê coisas como, por exemplo Eu cheguei em Seattle agora no jogo E a floresta, cara A floresta do Uncharted Era uma coisa muito bonita Tanto do 4 Quanto do Lost Legacy Mas a floresta É sensacional Eu tenho um vídeo aqui Falando do Shadow of Tomb Raider Que é a floresta mais bonita Que eu já vi no jogo Mas não passa nem perto Não passa nem perto do Uncharted Cara É incrível É incrível E eu fico pensando assim Cara Eu sou um cara do PC Que tinha uma 2080 TI Hoje aqui Hoje eu tenho uma 2080 Super Começando Cara Como é que esses caras Conseguem fazer isso rodar no videogame Cara Num console com hardware de 2013 Que já veio Já viu a luz do dia Defasado Em relação ao PC Você fica abismado com aquilo ali Você fica abismado com a qualidade Mas faltam algumas coisas Falta uma textura melhor Um soft shadow Luzes volumétricas Falta Você nota Que o ambiente ocluso É de baixa qualidade Muitas vezes Mas mesmo assim Cara É uma riqueza de detalhes Incríveis E quando você vai Para os lugares fechados Que você vê Que eles trabalharam muito O detalhe Dos cenários Quando você entra logo no início Num bar Você vê ali Cara É tudo muito bonito A iluminação do jogo Embora não tenha Ray Trace É realmente muito boa Você entra na loja de música E você vê que os caras Tomaram cuidado Com todas as coisas O cara tem muita coisa Muito detalhada E os ambientes fechados É onde o jogo realmente brilha Porque aí os caras Dentro da casa da Ellie Dentro da casa do Joe Porque ali os caras Conseguem botar muitos detalhes Ali os caras conseguem Com o ambiente fechado A gente sabe que Quando você joga no PC Você entra num ambiente fechado O FPS vai lá no alto E isso abre margem Para que você enfim Entule um monte de coisa ali Um monte de detalhes gráficos E os caras tem cuidado Com tudo Os caras tem cuidado com tudo Uma coisa que eu sempre venho falando Resident Evil Eu falo Pô cara Custa os caras botarem Na Resident Evil Uma mochila É pedir tanto assim Botar uma mochila E você vê que a Ellie Pega as coisas E bota dentro da mochila E quando você vira ela de lado Você vê que a mochila dela Está aberta Ela pega o negócio E bota dentro da mochila Ela pega a gaveta E abre a gaveta E cara É muito bem feito Os caras tiveram cuidado Com muita coisa Quando você vai mexendo No lance de fazer Upgrade nas armas Ela bota a arma assim E você vê os detalhes Na mão do personagem Na arma A forma como ela mexe Com a arma É Incrivelmente bem feito Cara É sem dúvida O jogo mais bem feito Nesse sentido Que eu vi Até hoje É perfeito? Não De vez em quando O personagem dá uma bugada ali Ele anda meio de ré Tá ligado? É um pouco estranho Mas eu acredito Que eles tenham feito isso Para a jogabilidade Ficar mais fluida Em relação Ao jogo em si Eles implementaram Aquilo que é conhecido No mundo dos games Como o temido Mundo aberto fake Que funcionou muito bem Até a parte Onde eu estou Eu sempre falei Que Alguns jogos É lógico Como GTA Watch Dogs Precisa ser mundo aberto Mas muitos jogos Que são mundo aberto Não precisavam Ser mundo aberto E no caso Do The Last of Us O mundo aberto fake Ele funcionou Muito bem Muito bem Porque você tem Um cenário Amplo Com vários lugares Para você visitar E cada lugar Que você visita Tem um cuidado Especial Os caras fizeram Aquilo ali E falaram assim Não O cara vai vir aqui E aqui A gente tem que dar Uma atenção Nesse ambiente Então Tudo é muito bem feito Os diálogos Vão acontecendo Só se você Entrar Nesses cenários Então Você acaba conhecendo Mais Sobre os personagens E as missões Que seriam No caso Secundárias Dentro desse Mundo aberto fake Caem muito bem Nesse tipo de jogo Porque é um jogo De survival É um jogo De exploração Você Está em busca De suprimentos Porque você não pode Carregar tudo A história Te diz Que você não pode Se você vai entender Que você não pode Levar tantos suprimentos Assim Para a sua missão Então você tem Que caçar Você tem que entrar Você tem que procurar A arma E eu achei muito maneiro Que eu fui Numa determinada Parte do jogo Que eu consegui Uma arma E isso Isso me caiu Muito bem É o que eu faria Se eu estou Num mundo aberto Desse daqui Num apocalipse zumbi Eu vou caçar Suprimento Eu estou sem munição Eu estou sem arma Se eu entrar Não sei aonde Talvez eu encontre Uma arma melhor Então É muito bom Cara É muito bom Tem muitos jogos Que você vê Que as missões secundárias Elas são bobas Os caras botam ali Para enfiar conteúdo Em cima de você E fica uma parada Totalmente artificial No The Last of Us Até agora Eu posso garantir Para vocês Não tem nada Artificial Não tem nada Artificial É tudo muito bom Tudo muito bem feito Mais coisas Em relação A gameplay Os combates Mano a mano Cara Estão incríveis Incríveis Tem várias finalizações Quando eles fizeram Uma coisa Que quando você Aperta o botão Para lutar O jogo Ele meio que Entra Numa Numa Num script Mas que ficou Muito bem feito Você não sente Que aquilo ali É um script Cara E eu nem sei Sinceramente se é Porque a genialidade Distorcida Na Outdog É tão bizarra Que você Não consegue entender Como os caras Fazem um tipo De jogo desse Você não entende Você não entende Como é que Os personagens Andam numa floresta Daquela Onde tudo Parece muito vivo E o jogo Não fica Nem sequer lento O jogo roda Muito liso Muito liso O jogo roda Com 30 quadros Ali Na minha televisão Aqui que tem Um motion blur Parece que é Mais ou menos Uns 50 quadros Liso 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 Assim como já tinha Eu zerei E muitas finalizações Eu não vi Você pode pegar Por exemplo Objetos Para você bater Nos inimigos E aí você tem Mais finalizações E todas São muito bem feitas Você sente O impacto Você sente a força E você sente A raiva Do personagem Cara É uma coisa Sinceramente Fora do comum Assim Que você não vê Comumente Em jogos E aí vem a parte Do tiro Que foi até agora Uma das coisas Que eu mais gostei Primeiro O tiro mata Cara Aí você fala Caralho Bauta Mata Mata O tiro mata No jogo E isso é uma coisa Incrível Porque hoje em dia Nos jogos O cara morre Com uma facada Com uma lambida E não morre Com um tiro de fuzil E ali no jogo O tiro mata Cara E é muito bem feito Porque A inteligência artificial Dos inimigos Foi muito melhorada Eu ainda não Enfrentei inimigos humanos Não sei como é Que vai ser Mas Os zumbis Lá Os corredores Eles estão Muito mais Espertos E acontece muito Pelo menos no meu caso De você conseguir matar Um, dois E o terceiro te ver E aí você entra Naquele modo Desespero De ter que acertar Os caras E quando você acerta Eles morrem Por exemplo Veio um desse Daqueles que te matam De primeira Correndo pra cima de mim No momento Que eu tava lá Num banco Que eu fiz Uma performagem Errada E eu dei um tiro Na perna dele A perna dele Sei lá Soltou assim E ele caiu no chão E eu fui lá E consegui matar Então tá muito maneiro Isso que já tinha no 1 E agora foi melhorado No primeiro Você sente aquela tensão Os tiros tem um impacto Muito forte Uma coisa que eu sempre elogiei No Resident Evil E que não ficou tão bom No Resident Evil 3 No remake Mas no caso Do The Last of Us Tá muito maneiro É muito maneiro Você atirar no jogo É pena que você não tem Tanta munição E isso é bom Pena que você não tem Tanta munição Porque você fica testando ali Atirando nos zumbis E tal Mas eu acho muito bom O fato dos recursos Serem Recursos escassos No jogo Porque isso acaba Elevando o nível De tensão Quando você morre Você volta muito próximo E isso Pode acabar Atrapalhando algumas pessoas Eu preferia Até que você morresse E sei lá Tivesse um save Alguma coisa assim Não sei Pra que você não voltasse Tão próximo ali Porque aí o cara Pode jogar meio que no furto Você corre ali Tenta matar Morreu e volta Mas eu tô tentando fazer Uma gameplay Mais próxima possível Daquilo que é real Não tô jogando no punitivo Porque eu não sei Como é a inteligência artificial Do jogo ainda Então eu tô com Eu fiquei com o pé atrás Em relação a esses modos Por conta do Uncharted Que é mentiroso pra caralho O boneco não morre Os caras não tem amor à vida E eu não quero nada Que estrague A minha experiência De realismo No The Last of Us Então Os zumbis que me pegaram Até agora Me mataram De primeira E Em relação a isso Tá muito bem feito Em relação a isso Tá muito bem feito A gameplay do jogo É incrível Se você é um cara Que gosta de jogos Como Resident Evil F. Rim E tantos outros jogos Nesse estilo Você não pode deixar De jogar o The Last of Us Parte 2 Porque você viu Um spoiler Que você não gostou Ah porque a história Não tomou a direção Que você achava Que era melhor Cara Não fica nisso Não deixa ninguém Te desanimar De jogar esse jogo Se você gosta De jogos nesse estilo Cara Joga Joga O máximo Que vai acontecer É você chegar No final da história Que eu não sei qual é E falar assim Ah cara Eu achei que poderia ser melhor Assim Mas a gameplay Eu tenho certeza Absoluta Que você vai falar assim Caralho A gameplay do jogo É incrível A gameplay do jogo É incrível Tem muita gente Falando sobre bugs No jogo E eu sinceramente Cara Acho que bug É uma coisa Que se ele não for Muito recorrente Eu acho que você releva Por exemplo Muita gente falava Dos bugs Do Witcher 3 Do cavalo do Witcher 3 E eu zerei o Witcher 3 Sem ver nenhum bug Do cavalo O que me incomodava Era que o cavalo Às vezes ele pulava Em uns lugares bizarros Ele meio que Subia em cima das pedras E tal E aquilo ali Era mal feito Não era bug Era mal feito E isso não acontece No No The Last of Us Você chega perto da escada O personagem encosta na escada E desce perfeitamente Não é igual O jogo do PC Da Unreal Que o cara Porra Desaparece Aparece na escada E o movimento É todo feio Não Tudo é muito cuidadoso Tudo é muito cuidadoso E aconteceu Algumas vezes De eu achar Que os olhos Do Joel Bugaram Eu vi rápido E falei Porra Acho que o olho Do Joel Do Joel Bugou ali Achei um pouco estranho O movimento dos olhos Em uma parte do jogo E outra coisa Que aconteceu Foi a Dina Que saiu voando E ficou em cima De um De um armário Bom Aconteceu Eu pedi Para a galera Esconder do Tiff Porque senão O cara vai humilhar O game Mas Acontece O bug acontece É um comportamento Inesperado Alguma falha Do software E que os caras Podem corrigir Eu não acho Eu acho que isso Deve ser levado Em consideração Quando acontece Raramente Por exemplo Em 10 horas De jogo Eu vi duas coisas Ali Que eu achei Que foram estranhas Mas nada Que vai tirar O brilho Do jogo O jogo está sofrendo Vários rages Por vários motivos No dia do lançamento Do jogo As pessoas Estavam dando Notas Naquele Metacritic Que eu acho Que é válido Um site válido Mas Quando você bota Esse tipo de coisa Na internet Liberada Para todo mundo As pessoas Vão ali Destilar Todo o ódio Delas Porque não saiu No console Delas Porque não saiu No PC Sei lá Por N motivos Porque Não sei O cara O cara fica com raiva Eu não consigo entender Não é algo Que entra na minha cabeça Então eu acho Que isso é uma coisa Que você deve Ignorar totalmente Ignora filho Os caras botaram Na nota Lá 3,5 Cara não é 3,5 Nem a caralho E quando você bota Quando você dá nota No jogo assim Eu acho que Você deveria separar Por partes Por exemplo Eu gostei da jogabilidade É muito boa O som Cara O som do jogo É uma coisa Incrível A única coisa As vozes Dos personagens A atuação Dos personagens É incrível É muito bem feito É muito 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 bem feito Eu estou jogando Com fone E o meu fone É razoavelmente bom Então Cara Você se sente Ali dentro da parada A única coisa Que eu não gostei Muito Em relação ao som E as vozes É que parece que a voz Da Dina É a voz Da Helena Do Uncharted A gente sabe que na Drake Company O Kraush Ele rola solto Porra O Drake Ele é publicitário Ele faz o marketing Ele faz café Ele programa A Helena Ela trabalha no financeiro A mulher que faz a Helena Ela também é designer Ela escreve o roteiro Também E ela faz as vozes Dos personagens Também Então rola o temido Troy Baker O cara é diretor O cara é programador Em C O cara é roteirista Os caras são tudo Na Outdog O Kraush Meu parceiro Rola do estagiário Até o diretor Então acontece E eu não tenho certeza Se isso aconteceu Mas me parece Que a voz da Helena É a mesma voz da Dina E eu Deu uma hora Sem ler Eu falei Pô essa voz É boa da Helena Eu achei Isso estranho A dublagem do jogo Eu não joguei dublar Tô jogando com a voz Original Tá bem maneira Também Então Isso é muito importante Porque algumas pessoas Não conseguem ler E acompanhar a história A dublagem Tá muito boa Realmente Mas eu prefiro jogar Na voz original Outra coisa Que a Night Dog Tomou um cuidado Cara Extremo Foi de colocar opções Que dificultariam O combate Ou facilitariam O combate E uma coisa Que me surpreendeu Foi a quantidade De opções De Acessibilidade No jogo Pra deficientes Visuais Por exemplo A gente nunca teve Um jogo Por exemplo Com opção De surdo e mudo Mas Eu vi Uma coisa Que eu achei Muito interessante Uma matéria Que um cara Que botaram na matéria Assim Cego Consegue enxergar No The Last of Us 2 E o cara Era um deficiente visual E o maluco Quando viu A quantidade de opções Que tinha De acessibilidade Pra quem tem deficiência visual O cara O cara chorou O cara falou Pô assim É por isso É isso aqui Que eu luto Todos os dias Pra que aconteça Seria legal A gente A gente A gente vê Cada vez mais Esse tipo De coisa Nos jogos É uma pena Que não são Todas as empresas Que conseguem Fazer isso Mas a Night Dog Tá de parabéns Tá de parabéns Então o lance Das notas Do jogo Cara É pura besteira É pura besteira Não tem porquê Alguém dar uma nota 3 Num jogo 1 2 5 Não 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 dá Você pode dar essa nota Na história Ah não Não gostei da história Achei que a história É ruim Não sei Eu ainda não sei Como é que é a história Mas você pode dar essa nota Na história Beleza Agora Pra qualquer Outro aspecto Do jogo E eu digo Qualquer Outro Mesmo É impossível O cara Chegar Nem se o cara Tiver com muita Má vontade O cara não consegue Dar um 7 É 8 Pra cima É 8 Pra cima Eu vi alguns personagens NPCs Meio borrachudo No início Mas esse é o tipo de coisa Que você tem que relevar Porque o console Não suporta Não suporta E vendo O que os caras Conseguiram fazer No The Last of Us No PS4 Imagina assim Caralho O que que é Na Outdog Filhão Não vai fazer No PS5 Com o temido Trabalho escravo Com o Krauss Imagina o que esses caras Não vão fazer No PS5 Eu imagino Coisas Sei lá Cara Absurdas Porque É algo Completamente Inimaginável O que esses caras Conseguiram fazer Com esse jogo Num console De Porra De 2014 E eu acho Que você Deve Comprar O jogo Ter sua experiência Sem Ler Spoiler Eu estou fazendo a série Aqui no canal Mas eu recomendo Sempre que você jogue Uma coisa que eu estou Fazendo no jogo É eu estou jogando E eu tenho visto A reação De outras pessoas Que já jogaram Em determinados momentos Porque Cara Teve momentos Que eu fiquei Caralho What the fuck Mano What the fuck Eu estou vendo A reação Dessas pessoas Porque Cara Você tem que jogar Você tem que jogar Tem que jogar A balta mais É cara pra caralho É cara pra caralho A gente sabe Que no poderoso Tem cara Você divide a conta Tem um monte De formas Que você pode jogar Você pode pegar Com um amigo Você pode comprar E botar na conta Lá E caralho Você não tem um console Fala que o teu amigo Joga Depois você joga Pega o console Dele emprestado Cara Jogo É pra você jogar Cara Se o jogo Só tá no PS4 Joga no PS4 Eu duvido Que você não tenha Um amigo Que não tem o PS4 Sei lá Que eu não posso Te emprestar Tá ligado O que não pode É você deixar De ter uma experiência Dessa Porque você viu Um vídeo De um youtuber Porque você viu Uma matéria Ou porque as pessoas Estão hateando O jogo na internet Cara Não faça isso Com você Cara Jogos como esse Não saem Todos os anos Esse jogo Demorou 7 anos Pra ser concluído E porra É um trabalho Muito grande Muita gente Tentando destruir O projeto Sabe-se lá Por que E porra O jogo veio O jogo saiu O jogo tá muito bom E porra Você tá de E você tá de bobeira Não querendo jogar O jogo Porque de picuinha De twitter Ou sei lá De onde você viu Um monte de besteira Que a galera tá falando A série Continua Lá no canal E eu espero Que vocês acompanhem Por lá Deem chances A um cara Que é um pouco menor Que tá fazendo uma série Um cara que não recebeu O jogo Outros canais Porque Tem muita gente Fazendo trabalho Muito bom Aí na internet Então É isso aí Participem do sorteio Lá Virem prime Se você ficou No vídeo até aqui Caralho Bota aí Baltal Fiquei no vídeo até aqui Tu falou merda Pra caralho Mas eu vou jogar o game Deixa a tua opinião Aí embaixo Que eu vou dar uma olhada Por favor Sem spoiler Cara Ou se você for Deixar um spoiler Bota um negócio Grandão assim Spoiler Bota o seu comentário Lá embaixo Então é isso aí Participem do sorteio lá Do Ghost of Tsushima Que eu não acho Que vai ser um jogo Tão bom Quanto o The Last of Us Mas é um jogo Que eu também Quero muito jogar Um grande abraço A todos Me desculpa aí O tamanho do vídeo Esquece de botar assim Assistir até aqui É nóis Tamo junto E até a próxima